Qual é a coisa que eu faço que mais te irrita? Nossa! Nossa! Oi, meninas! Tudo bem? Brincadeira, gente! Eu tô com vergonha! A gente tá gravando aqui no meio de um monte de gente. Tem uma família ali, tem uns caras ali, o pessoal trepando ali. Nossa, a mão para, né? Então, gente, vocês pediram para o Onei voltar e ele está aqui de volta. A minha cachorra não fica quieta. Olha ela aqui. A cachorra da Nicole. A cachorra do Onei, né? Então vamos lá, a gente vai gravar a tag hoje testando o namorado. É o primeiro. Aonde vocês se conheceram? A gente se conheceu num hotel. Não, vai cagar. A gente se conheceu num prédio que eu morava. Aí ela foi lá para a casa da amiga dela, que a Nicole nunca tinha casa quando ela era criança. E a gente se conheceu lá. É isso? Tem que responder? É. Agora um beijo romântico. Qual foi o primeiro presente que você me deu? Ah, mas você vai ter que lembrar. Foi há sete anos atrás. Primeiro presente que eu te dei... Você é a tag ou é a prova do Enem? Foi uma pulseirinha de hippie. Você lembra? Ah, era a minha pulseirinha. Que inclusive você rasgou ela todinha depois. Rasguei nada. Rasgou sim. Rasguei de tanto usar, porque eu amava a pulseirinha. Do que eu mais tenho medo. Que você mais tem medo do escuro. Não é verdade. É verdade. Não é. Você tem medo do escuro. Você tem medo de filme de terror. Ela não assiste filme de terror. Tem que assistir sozinha. Passa o medo sozinha. Uhum. É... Ela tem medo de tudo. Então, ela tem medo do medo. O que eu não comeria por nada. Como assim? Comida, uai. Ah, o que você não comeria? É. Cocô, eu acho. Eu tô muito sério. Cocô, eu comeria, tipo. Deixa eu ver... Eu comeria? Queijo. Não, amor. Pode falar por quê? Pode. Porque é da caganeira. É, porque eu tenho intolerância a lactose. Caganeira. Quais são as minhas manias? Você tem mania de me amar. Ai, me larga de ser brega. É. Mania de... De implicar com tudo. Ela implica com tudo. Não, isso aqui não é um desabafo pessoal, não, tá? Ela cria coisa que não existe. Ela pensa que existem umas coisas que não existem. Amor, isso aqui não é um desabafo pessoal. É. Sei lá. Isso aí. É que não é caso de família. Qual que são as minhas manias? Não, você tem mania de ficar criando coisa que não existe, uai. Ai, meu Deus. Isso não é mania, não. É, claro que é mania. Qual o número que eu calço? Esse não é pra eu falar. Ai, ai. Engraçado que eu vou falar o número pra você vai pensar que sou eu, né? 39. Ah, jura? Fale uma música nossa. Uma só? Uhum. Uma, então deixa eu escolher. É romântico. Uma música romântica. Far Away do Nickelback. É, qual é o meu programa de TV favorito? É da Palmeirinha. Fala sério, amor. Programa de TV favorito. O da Fátima Bernardes também é bom. Não, amor. Eu gostei da sua série. Não, é programa de TV. É, mas é um programa. Não, é programa. Um ratinho. Não, amor. Eu tô falando sério. Isso aqui é pergunta ou série? Peraí, por que é só pergunta difícil? Se as meninas fazem... É porque o homem sabe de bosta nenhuma, né? Programa favorito, velho. Qual que é? Vai dar namoro. Bom. Gente, eu adoro. Nem sabia que esse programa existia. É porque é muito bom. O que eu mais compro? O que você mais compra? Maquiagem. Qual é a coisa que eu faço que mais te irrita? Nossa. Não. Você fica quieta aí, rapaz. Você mais me irrita? Vamos ver o desabafo da pessoa. Ó. Caraca, velho. Pode falar tudo. São, ó. Quando você... Quando você começa... Ela começa assim. Ela inventa as coisas. Não, você já falou isso aí. É o que me irrita. Ah. Ela inventa as coisas. Ah. E aí, o pior é que como ela inventa, ela acha que isso é verdade. Joga pra mim resolver. E aí eu fico, bicho, como é que eu vou resolver uma parada que não é verdade, que não existe? Entendeu? Parece que, tipo... Olha o desabafo. Parece um enigma, velho. Como é que você... Me diz você. Como é que você resolve uma parada dessa, velho? Uma parada não existe. A pessoa inventou. Te joga. Fala o que você tá fazendo. Eu chego, eu chego. Hum, que bonito, gente. Me ama desse tanto. O que você acha do meu canal no YouTube? Ah, eu acho muito legal. Mentira, ele não assiste meus vídeos? Eu assisto, sim. O que ele faz? A hora que eu tô explicando como é que passa a maquiagem, ele passa pra frente. Pra que eu quero saber? Eu assisto seus vídeos tudo e não passo pra frente. Mas meus vídeos nem é... E é de maromba. E eu não sou maromba. Ai, meu Deus do céu. Olha só pra vocês verem. Tá, o que você acha do meu canal no YouTube? Eu acho um canal muito bom, pra falar a verdade. Eu acho que a cada dia que passa você melhora mais. Meu Deus do céu. Não tô puxando salsicha porque você não é um traveco. Ai, cala a boca. E eu acho que a cada dia que passa você, a sua qualidade dos seus vídeos aumenta. E o pessoal que tá assistindo pode ver isso aí, tá? Então fala olhando nos meus olhos. O que você mais gosta em mim na personalidade e fisicamente? Posso dar sua bunda? Amor! Fisicamente? Não, sério, meu irmão. Fisicamente? Olha, minha família vai ver isso daí e é uma sacanagem. É uma sacanagem mesmo. Amor, fala sério. Não, tá bom. Eu gosto... Gente, é brincadeira. Ó, quietinha, minha. Ah, tem um pombo ali. Tem um pombo aqui. Que boi... Pega, pega, pega. Pega, pega, pega. Tô gravando um vídeo aqui. É. Nossa senhora, não dá desse jeito, não. Ela não vai dar, não. Ow! Ow! Chega. Solta ela pra pegar. Vai, a última pergunta. Como é que é? Repete aí. O que você mais gosta em mim na personalidade e fisicamente? Na sua personalidade? Deixa eu ver aqui, deixa eu pensar. É porque tem que pensar rápido, né? É... Na sua personalidade? Nossa, são tantos assim que você tá selecionando. Não, porque eu tô tentando achar. Ah, vai cagar. Não, não quero que você responde também mais. Brincadeira. Deixa eu ver aqui. Ah, eu gosto que você é muito boa pra mim. Hum. Que você... É sincera. Que você é uma pessoa honesta. Né? Eu gosto da sua sinceridade, gosto da sua honestidade. Comigo, principalmente. É. Tá. Esse vídeo aqui é tipo pra ficar rasgando seda, né? Pro dono do canal. Eu saquei vocês. E fisicamente? E fisicamente eu amo seus cabelos. Hum. Quer pra você? Quero. Vamos ver como é que fica. Agora faça uma declaração de amor. Nossa, esse vídeo é pra rasgar seda. Tá bom então. Deixa eu ver aqui. Nossa, velho. Como é que faz isso comigo? Tinha que ter falado isso antes. É... Tá acabando o vídeo. Se acabar, gente, um beijo. Não. Tá acabando não. É só coisa aqui. Não, é porque tá acabando a bateria. É... Um beijo pra todos vocês. Muito obrigada por assistir. Muito obrigada pela audiência. Vocês pediram. Estamos aqui. E o Oney não consegue fazer uma declaração pra mim. Não tem um consentinho. Isso sabe por que que acontece, gente? Porque depois de um ano de namoro, dois anos... Pera aí. Acontece isso, entendeu? O homem já não sabe mais o que falar. Porque precisa conquistar a mulher só no início, tá? Eu já falo tudo. Tudo? Você não falou nada nesse vídeo. Não, é porque já falou tudo no decorrer dos anos. Aí acabou... É pra não ficar repetindo. As cantadas de pedreiro, né? Então vem com a coisa nova. Gata, tu não é albumina. Mas eu tô doido pra entrar em você antes de você dormir. Não. Pelo amor de Deus, amor. Faz isso comigo, não. Nossa, esse programa que reúne a família de volta. Aí o cara tem que falar uma coisa na frente de um público imenso. Então tá. Eu tô sacaneando. Eu tô falando sério. Amor, na primeira vez que a gente esteve junto, que a gente saiu, porra, foi foda. Muito bom mesmo. E eu acho que não importa o que aconteça, a gente vai ficar junto. É, não importa o... Faça sol, faça chuva. Gente, ele tá muito sacanagem. Vocês não têm noção. Ele não é desse jeito. Fala assim, romântico, pega no meu rosto, assim. Igual naqueles filmes. Amor, deixa quando eu te vi... Eita. Declaração melhor? Hum. Eu te amo. Hum. E provo isso todos os dias. Ok. Elas são muito fofas. Olha que bonito, gente. Não, bonito não. Então é isso, gente. Olha lá. Minha cachorra fugiu de novo, meu Deus. Então tá, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado da tag. Se não gostaram... Foi culpa do Onei. Na próxima faça são perguntas mais... É... Mais fáceis. Aí eu fico pendurada assim, tá doendo meu braço. Faça perguntas mais fáceis. Eu quase que não consegui responder isso aí. Então é isso, pessoal. A gente briga, mas a gente se ama. Tá, eu não sei o que falar mais. Beijo. Tchau, tchau. Ô, meu Deus, mais essa cachorra é gostosa. Vem cá, meu bloquinho. Pega algodão doce. Olha só, gente. O tanto que ela tá suja. Olha isso aqui. Ela correu no parque todo. Eu juro que o cachorro era branco. Não tá te aparecendo não, amor. Vem cá. Mas a minha voz é... Eu acho que alguém mijou. Ai, que nariz. É, corri. Gente, ela acabou de comer bosta. Então eu fiquei na boca do nele. E o vídeo acabou. Eu ainda tô falando com a câmera.